Quem tá também bastante abastecido com informações sobre uma ocorrência triste é o Caio Seinoli lá na nossa redação. Acabou com daqueles que não atrasa pro serviço, cadê fulano, não chega, ah, aconteceu alguma coisa. Dito e feito, né, Caio? Lá entre já o Ibariri, morreu. Dito e feito, Rodrigo, infelizmente esse motociclista morreu nesse acidente. E olha, as informações que a gente tem é que ele estava ali a 500 metros, né, do trabalho dele, já tava chegando ali pra trabalhar. O acidente foi então na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, no trecho que liga Jaú a Ibariri. Então o caminhão de frango, ele bateu atrás ali da motocicleta, né, de uma moto, e o motociclista, ele morreu na hora. O homem não teve a identidade revelada. Após esse acidente, a rodovia precisou ser interditada momentaneamente até a chegada da perícia pra saber o que realmente ocorreu. E a cena é inusitada ali, né, você vê que o caminhão bateu na moto e a moto ficou presa ali. E o motociclista, ele foi jogado, né, e infelizmente não resistiu, morreu na hora ali nesse grave acidente mais perto ali da cidade de Jaú. O motorista do caminhão nada sofreu e ficou aí essa, infelizmente, essa morte do motociclista que tava indo pro trabalho. E como você disse, Rodrigo, uma pessoa que tava já chegando no trabalho, o pessoal ali, os amigos deram falta dele, uma pessoa que tava sempre ali, segundo as informações que a gente tem, sempre ativo, né. E infelizmente, quando foram descobrir, ele tava ali já sem vida. Meio que, Rodrigo, destino, não, desatenção. E não sou só eu, né, o caminhão chegou a parar do outro lado, na contramão ali da rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, entre Jaú e Bariri. Será que é perto lá do Pouso Alegre, essa localidade, tem um linhão ali passando perto, ó, indo de moto, naquele momento do Lusco Fusco. É um horário em que, tanto no amanhecer, quanto no entardecer. A visibilidade fica meio que esquisita, o nosso Zóio tenta ajustar, né, pra poder captar o que tá indo na dianteira, o que tá se aproximando. E acabou ele atingido por trás, nem percebeu o impacto daquele zoom que fez falta em minutos, né, foi notada a ausência. Cadê fulano? Nunca chegou atrasado? É na base de uns 15 minutos adiantados, se não mais? Mas vamos ligar, vamos procurar saber, hum, já na hora dá aquela sensação, alguma coisa aconteceu. Que Deus conforte a família, que Deus dê paz. Agora vamos tentar descobrir quem é o certo e o errado. De que adianta isso? Nós reaveremos uma vida... Ah, não, ele era inocente, ele tava certo. E tava. Nós não precisamos de perícia pra verificar. Quem bateu atrás, errado. Ah, Rodrigo, eu não queria matar, eu não queria bater, eu não saí de casa. Como esse trabalhador, eu saí pra eu ganhar pão. O perdão já tá dado a você, meu irmão. O perdão já tá dado. Todo arrependimento sincero e verdadeiro, não passa batido daquele que tudo sabe. Que Deus conforte a família, dê paz, inclusive, a família de quem pereceu. Pra isso, pra perdoar o caminhoneiro. E perdoar de maneira genuína. Obrigado.